Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Max Gameplay E galera, trazendo mais um vídeo novo pra vocês Mas antes de começar, é claro, deixe seu like, ative sua inscrição E ative o sininho de notificação, pra vocês não perderem os novos vídeos do canal Meus amigos, saiu a lista oficial dos próximos jogos da Playstation Pulse do mês de outubro Eu vou mostrar pra vocês galera, mas antes eu quero dizer também que os humores Muitos rumores deste mês, eu não vi dar certo, tá ligado? Eu mesmo fiz dois vídeos de rumores, pesquisando fontes de sites oficiais E cara, infelizmente, eu não acertei nenhum deles, tá ligado? Passei longe, longe, longe mesmo, nem mencionei nenhum desses jogos Então foi jogos que assim, pra mim são jogos bons e vocês vão ver E comentem aí embaixo o que vocês acham desses jogos de outubro Vou mostrar pra vocês no Twitter oficial da Playstation Galera, no Twitter oficial da Playstation Eles revelaram hoje, nesta data, no dia 30 de setembro de 2020 Né? Eu visualizei agora há pouco, 1h40, porque eu trampo a noite Então acordei, eu já olhei no Twitter E eles já revelaram, tá? Então acho que já tem mais ou menos umas 2 horas que revelaram os próximos jogos da Plus Então vou mostrar pra vocês aqui no Twitter oficial do Playstation E aqui embaixo estão os jogos galera, olha só Nerd for Speed, Playback e o Vampyr, mano Esse jogo Vampyr, mano, é muito louco, velho Eu joguei ele no PC há muito tempo atrás e eu tava louco pra salvar Infelizmente não consegui salvar, não deu tempo porque eu vendi o PC Mas mano, dois jogos muito bons, mano Vocês que estão aí com a Playstation Plus Pode agradecer aí a dona Sony por ter disponibilizado aí Esses dois jogos, tá? Nerd for Speed também eu nunca joguei Nem manjo como que funciona a mecânica Os jogos do Nerd for Speed eu joguei os mais antigos, né? Então esses novos eu nem manjo muito assim Então, galera, o que vocês acharam dos jogos de outubro? Comentem aí embaixo Já era pra vocês, era um rumor assim deles virem? Vocês viram algum vídeo, alguém falar? Algum site? Mano, eu não vi desse rumor desse mês dar certo, não Entendeu? Olha que eu pesquisei bastante Mas e aí, tamo junto Muito obrigado a todos que assistiram Me ajuda aí Deixe seu like Ative sua inscrição E o sininho de notificação Até a próxima, galera Valeu!